E aí Fala aí galera beleza sejam todos bem-vindos ao canal Estão ouvindo? O negócio tá tenso aqui véi Só tem três flechas Só tem três flechas Uma lança de pedra e um porrete A gente tá fodido Estamos presos aqui nesse telhado Tem uma casa pra lá O tempo não passa A solidão tá batendo, o medo tá batendo E eu não sei o que fazer Tem cachorro, tem zumbi, daqui a pouco esse prédio desaba E eu preciso da ajuda de vocês Tem um bicho aqui que eu não sei se ele tá vivo Tá muito suspeito Ele tá muito, muito suspeito Então a gente basicamente tá fodido Aqui em cima desse posto Dessa lanchonete galera O dia passou muito rápido A gente não conseguiu coletar muita coisa Tem um baú ali que eu não tinha visto Olha Olha Você é safado Olha, agora que ele lascou Em silêncio, em silêncio A gente tem um cantinho aqui pra tentar ficar em segurança Vamos passar tudo pra cá Aqui o inventário tá muito cheio Se a gente morrer eu não sei como é que vai ficar Mas enfim galera Como eu falei no final do último vídeo Me deixem sugestões aí do jogo Dicas Que realmente eu não sei nada galera Nada, nada, nada Então eu tô começando aqui do zero Com a cara e a coragem E o que? Munição de bacamarta Olha só Vou pegar essa roupa aqui Muito louca Não vou bater pra não fazer barulho ali Vamos usar aqui Vamos usar aqui Estrada e solidágua Eita Os bichos estão fazendo a farra lá embaixo Já são 2h50 da manhã Estamos presos nesse terraço O que só me lembra de The Walking Dead galera Primeiros episódios ali da primeira temporada Tenso Pronto galera Eu acho que eles estão vazando Tá amanhecendo E eu preciso achar antibióticos Eu não tenho nenhum antibiótico É Então a gente tem que ir atrás de antibiótico Então Vamos voltar aqui Eita porra Sai 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 Ih cachorro filha do Rapaz Como é que você faz isso Tu vem pra onde tu? Puta que já Vem Por você Porra Caraca, a gente tem que ir atrás de antibiótico Não tem o que fazer não Tem uma casa descendo ali que a gente tinha visto Caramba Não tem o que fazer Vamos lá atrás de antibiótico É, eu tô achando Que é a casa que eu vim, então nem água Esquece Vamos seguir reto aqui na pista Então Eu já marquei no mapa ali Nossa base, né Caso a gente chegue a falecer Só a gente sabe onde vai ser nosso spawn Espero que seja na cama aí, né Cara, começo do jogo e a gente já tá Totalmente Na merda Eu espero que a gente encontre Sei lá Farmácia Não sei, velho A gente tem que ficar de olho no tempo Porque Ficou a noite O negócio fica louco Opa, tem uma casinha ali Vamos ver se tem como olhar esse carro aqui Não Dia 2 Então assim, o jogo ele não perdoa A gente fez merda Essa plaquinha aí Já não Essa plaquinha aí já não me deixou muito alegre não É, o problema é esses pisos aí Ó Pra fora Antibiótico, antibiótico O jogo ele Ele é difícilzinho Vai, diga que deu certo Acho que não Logo antes que essa casa aqui Ela cai em cima da gente Não sei se tem mais alguma casa descendo aqui 9h50 e pouco da manhã Tem que ficar de olho no horário A infecção não tá abaixando não Só sobe Tem que achar O Acho que é aquelas Aqueles potes Vinhos com os comprimidos Um de uma barra Opa Casinha Por favor Tem antibiótico É Certeza Que aqui tá entupido De zumbi Nem dúvida Olha 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 só É, essa Tá aberta ali Mas vai ver o buracão Na frente Já vi que tem um Tipo um fosso aqui Quer ver? Ó É isso mesmo Rapaz O negócio aqui é traiçoeiro demais Não vou tentar entrar nessa casa agora não Porque só vai dar mais problema Do que a gente já tem Vamos ter que tentar ir se virando Sem essa antibiótica aí Até encontrar Rafa de ácido Vamos voltando Que a gente já tá ficando muito longe Pronto Estamos chegando aqui na base Caralho Vocês não tem Fazer não Tem que encher meu saco Ah Já tô muito bem Eu já tô bem Vamos fazer o que a missão Tá pedindo Colocar só uma Que é o que o jogo tá pedindo Beleza Melhora a estrutura Vamos ver o que o jogo tá pedindo Ah Vamos coletar madeira rapidinho Então agora eu saquei aqui Mais ou menos isso Coletar mais umas pedras Já tá É 4 horas já tarde Beleza Agora a gente tem que pegar pedra Urgentemente Pedra 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 Tem pedra aqui É pedra que eu tô pegando Diga que é um Carvão Não quero carvão não Essa carne podre fora Acho que a pedra já dá Um coelhinho Vamos voltar pra base Rápido Que a gente já tá Com sobrepeso É Por aqui não dá Beleza Então a gente vai fazer Aqui Eu vou ser sincero Vou pular em cima Localize o comerciante Você provou sua capacidade Tem grande potencial Marcando seu mapa Colocado puxa passada Do Rio Branco Mais próximo Até o comerciante Você pode comprar E vender itens Beleza Então Primeira etapa aí Finalizada Galera Primeira etapa Finalizada Temos uma base Mais ou menos Segura Novamente Que eu vou reforçar Deixa o seu like Se você curtiu o vídeo Se você tá gostando Dos vídeos Beleza Preciso muito Do apoio de vocês Até porque Eu tô perdidaço No jogo Galera Bem perdido mesmo Vou reforçar aqui Só por É Eu não entendi muito bem Esse reforço aí não Mas Vamos reforçar aqui Já que a gente fez Acabou o recurso Mas Não tem problema não Faz o que dá Acabou Acabou É isso aí galera Deixa o seu like Compartilhe com os amigos Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau